Essas imagens são do vídeo promocional oficial do console portátil RG353V da Ambernick. Ele vai começar a vender oficialmente amanhã, no dia 20, provavelmente no site oficial, logo em seguida ele deve ir para o AliExpress, como é o padrão da Ambernick, e também foi revelado que ele tem dois modelos, o RG353V e o RG353VS. Nesse vídeo eu vou te explicar a diferença entre esses dois modelos e porque eu não recomendo que você compre esse console portátil agora, de primeiro momento. Começando pelo modelo mais potente, o RG353V. Aparentemente ele vai ser Android 11. Ele vai ter exatamente o mesmo hardware do RG353P. Eu já fiz vídeo sobre ele, mostrando bem a performance que ele tem, vou deixar um link aqui na descrição. Mas basicamente ele roda Nintendo 64 e Playstation 1 perfeitamente. PSP relativamente bem, não é muito recomendado por causa dessa proporção de tela quadradinha. E GameCube e Playstation 2 é melhor esquecer. É possível instalar os apps, talvez os jogos mais leves possam rodar, mas não é recomendado nesse console. Eu particularmente gosto bastante do meu RG353P, e eu acredito que esse que a gente está vendo hoje, o RG353V, tenha sim o seu público. Mas junto com ele também foi anunciado a versão RG353VS, que ela é menos potente. Ela não vai ser dual boot, só vai ter acesso ao Linux. E pra mim, a pior parte é que ele só vai ter 1GB de RAM. É um fator limitante muito grande pra esse tipo de console. Além disso, essa versão S não vai ter tela touchscreen. O que de fato não é tão necessário assim, já que ele não vai ter acesso ao Android. Ainda faltam poucas horas pra gente descobrir o preço deles. Assim que eu descobrir, eu vou trazer pra vocês aqui no canal. Mas como eu falei em outro vídeo, eles têm um competidor ferrenho. Agora tem disponível no AliExpress o Retroid Pocket 2+, e o Retroid Pocket 3. Ambos os consoles têm preço extremamente competitivo aos da Ambernick, e são mais potentes que a linha RG353. Como sempre, o preço vai definir se ele vale a pena ou não. A má notícia é que a Ambernick não costuma ser muito boa nessa decisão de preços. Mas isso pode mudar. Eu não tenho confirmação ainda sobre o RG353, mas meus contatos dentro da Ambernick já me garantiram que o RG505, que deve ser lançado em poucas semanas, vai custar menos de 200 dólares. E no lançamento ele ainda vai custar um pouco menos. Isso é um ótimo preço, porque pela performance que ele promete, ele vai ser mais barato e mais potente que o RG552. E é essa categoria de consoles que eu acho que a minha comunidade deveria ficar de olho. O Ambernick RG505, ou talvez o Polkiri X28 ou X18S Black. Esses três novos consoles, que estão pra ser lançados agora no final de setembro ou início de outubro, são mais potentes que o Retroid Pocket 3, e pra mim esses são os consoles que vão gerar a maior competição entre as três marcas. Ambernick, Polkiri e Retroid. Dito tudo isso, como eu falei no início do vídeo, eu acredito que exista sim um público que quer um console pra retro gaming, com dois analógicos, tela touch, algo que seja uma evolução dos consoles RG351, que fizeram muito sucesso em 2021 e trouxeram muitos novos membros pra comunidade de consoles portáteis. E alguns desses membros podem sim se interessar pela nova linha da Ambernick RG353, seja um modelo P ou seja um modelo V. Agora o VS, eu tenho sérias dúvidas sobre a performance dele, a gente deve descobrir aqui nas próximas semanas. Então se você quer ficar por dentro das novidades de consoles portáteis, se inscreve aqui no canal, deixa aquele like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victoria Emini, como sempre, eu volto no instante. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho